O que é o Homem-Aranha? O que acontece? Manhattan é uma ilha, né? E assim, se você vir aqui, deixa eu mostrar pra vocês só pra gente ver a diferença, né? Às vezes, né? Às vezes, sobra algum detalhe que o jogo não conseguiu fazer. Por exemplo, tô aqui nesses bichos aqui. Tá vendo os NPCs, né? Deixa eu até usar o modo foto aqui pra você ver os NPCs, ó. É um NPC, né? Show. NPC normal, modelado, tal, boneco, personagem, tudo bonitinho, né? E, é claro, o Homem-Aranha. É lógico que as texturas e tudo do Homem-Aranha é melhor do que os dos NPCs. Óbvio, isso aqui só tá aqui pra, né, ter o efeito. Agora, existem detalhes que ninguém olha. Mas como se é o jogo de mundo aberto? Não, não é o momento de fazer isso agora. O que acontece? Parece que vagabundo veio aqui no porto, tá? Veio aqui. E uma dúvida que eu quero tirar agora aqui, porque esses pombos estão bem suspeitos pra mim. Então eu quero olhar esses pombos. Ah não, parece que os pombos estão normais. Eu pensei que os pombos estão zoadão, mas não tá não. Tá, bom. Que os NPCs que estão nos barcos... Estão completamente zoados. Então, o meu objetivo nesse vídeo é pular na água e tentar chegar lá. Eu posso demorar um pouco, porque é meio ruim eu alcançar. Mas tem um que tá meio perto daqui, eu vou tentar pular nesse aqui agora, vamos lá. Mas pior que não dá. Tem que ir nadando, eu vou fazendo isso, chegar lá e eu mostro pra vocês, tá? Então vambora. Bom galera, olha só. Existe um limite pra como a minha aranha vai no mar e eu meio que cheguei no máximo que podia. Eu tenho que agora esperar algum barco vir na minha direção, que nem aqueles que estão ali. Eles virem pra cá pra eu pular em cima deles, tá? Então assim que vier algum, eu vou neles. Bom galera, olha só. Tem um barco vindo ali, eu vou pular em cima dele e a gente vai dar uma olhada no que tá acontecendo aqui. Eu vou ter que dar o pause na hora pra ativar o photomode. E aí a gente vai ver, ó. Eu tô indo na direção, ele tá vindo aqui. Não é muito fácil fazer isso aqui não, porque a minha aranha é uma desgraça andando debaixo d'água. Vamos ver se esses NPCs estão bizonhos como parecem estar nas imagens que a gente viu aí pela internet. Ó, tá chegando aí. Eu tô... Ó, de longe eu acho que já dá pra ver que tá zoado, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, pulou, pimba. Minha nossa senhora. Olha isso, irmão. Olha isso. Mas o que é isso? Isso aqui é um NPC, irmão? Gente... Olha o amigo dele. Minha nossa senhora. Gente... Estou chocado. O que que é isso? Olha isso, os caras tão dentro. Nossa, aqui é Play 1. Gráficos de Play 1, bagulho. Meu Deus, e cadê o Homem-Aranha, gente? O Homem-Aranha desapareceu no limbo. Calma aí. Ah, o Homem-Aranha tá aqui, ó. Eu caí pra fora, né? Mas na verdade eu não caí pra fora, não. Vocês viram cair dentro. Eu acho que o barco não tem física. Olha só que coisa abismal isso aqui, gente. Pô, galera, esse Sonic Games aí, pô. Vocês tinham que ter pelo menos, né, dado um pouquinho mais de polida nisso aí. Porque isso aqui tá uma vergonha. E o pior é que o barco... Nossa, que coisa feia aqui também. Eu acabei de reparar. Tipo, todo barco normalmente tem um nome. Eles não botaram um nome, botaram um código aqui. Tipo, parece que esse finalzinho aqui foi feito na correria, hein? Mas, assim, apesar de que o próprio barco não tá tão mal feito assim. Apesar desses lettering que tá escrito aí tão meio ruim, o barco não tá tão horroroso. Não tá bom também, não. Mas, né, mas os NPCs... PELA MADRUGADA! Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso, meu Deus do céu? Pois é. Fica aí essa imagem, né, pra você não conseguir dormir à noite. Desses dois amigos aqui, ó. E, pelo visto, o NPC é a mesma cara, né? Botaram dois NPCs iguais aqui, só pra compor. Mas não fizeram um trabalho de modelar direito. Nossa, que coisa horrorosa, hein? Minha nossa. Tá aí, ó. O Photomode serve pra zoar também o jogo. Né? É pra gente, pá, fazer imagens bonitas e tal. Mas aí vem essas coisas. Mas aí vem essas coisas. Pois é. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clica no gostei, se inscreve. Mais coisas aí que vocês querem que eu faça no Homem-Aranha, podem comentar aqui pra eu fazer. Até a próxima, galera, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.